Os coletivos urbanos é a primeira alternativa de transporte para muitas pessoas. Em Pato Branco, os números provam isso. De segunda a sexta-feira, cerca de 9 mil usuários utilizam do transporte. No mês, esse número alcança aproximadamente 250 mil patobranquenses. O número é menor no final de semana. Por isso, algumas linhas foram tiradas do cronograma. Mas, após pedidos da população, neste sábado, uma novidade. Uma linha que faz o trajeto do bairro Graalha Azul até a UTF-PR. E, aos sábados, no horário das 13h30 às 15h30, nós fizemos uma supressão desse horário em razão da baixa demanda. Entretanto, em razão de uma reivindicação popular da população do bairro Graalha Azul em especial, nós iremos, nos próximos sábados, incluir novamente este horário. Ou seja, das 13h30 às 15h30, nós teremos mais um horário para atender a população e faremos uma avaliação em relação à demanda. O horário a mais no final de semana não quer dizer permanência. O diretor explica que o departamento irá acompanhar o fluxo de passageiros nesta nova linha. Faremos a avaliação sobre os usuários que têm utilizado esta linha, este horário, para que, após três finais de semana ou quatro, nós possamos avaliar e verificar em relação a retomarmos esta linha nestes horários. Obviamente, se não houver uma demanda, nós vamos verificar qual é a melhor alternativa que nós temos para atender o bairro e incluir, eventualmente, um outro horário. Este coletivo que sai do centro e segue até a Zona Sul é, de acordo com o departamento de trânsito, sempre muito movimentada. É uma linha que é bem utilizada pelos usuários. Nós iniciamos a atividade nesta linha às 5h20 da manhã e ela encerra a atividade às 22h40. E aí E aí E aí